internada por coronavírus. A Etel Correia traz para nós a reportagem, um abraço grande para a nossa querida âncora aqui da TV Alterosa, a Melissa Costa. Vamos lá, vamos ver. Olha, Stanley, a mulher de 41 anos é técnica de enfermagem e trabalha no hospital Belo Horizonte. Ela contraiu a Covid-19 e foi internada no dia 28 de março. Ficou até o dia 1º de abril na UTI em tratamento de terapia intensiva e depois foi para o quarto, onde seguiu o tratamento até essa quinta-feira, quando teve alta, está curada da Covid-19. Mariane é o nome dela. Ela foi saudada pelos colegas no momento em que passava pelo corredor. Veja as imagens. O vídeo é lindo. Os profissionais vão levantando cartazes com palavras de autoestima, palavras de fé, palavras de força, para que essa funcionária veja. E ela mesma, Mariane, leva nas mãos aí um cartaz com a palavra escrita vitória. Vitória da Mariane, vitória de todos nós, vitória do tratamento lá do hospital também. Uma alegria para a gente receber informações de que as pessoas estão sobrevivendo, estão superando essa pandemia, esse momento difícil no mundo, né, Stanley? E foi o primeiro caso de Covid-19 no hospital Belo Horizonte que, felizmente, terminou dessa forma vitoriosa. Agora, a Mariane vai continuar aí se restabelecendo em casa, no aconchego da família. Claro que com aquele cuidado de sempre que a gente já sabe, né, Stanley? Então, numa semana que a gente falou aqui da morte de uma técnica de enfermagem pela Covid-19, ela que estava no enfrentamento da doença, a gente traz, pelo menos aí, essa notícia boa, de que outra profissional da área de saúde contraiu a doença, mas saiu vitoriosa. A gente espera que outras histórias de vitória sejam contadas aqui, né? Então, voltamos ao estúdio. É isso aí, até o Inosa, TV Alterosa, vamos sempre lutar, lutarmos para trazer para vocês boas experiências, lutas difíceis, mas com um final feliz. É isso que é importante. Gente, no comando do sertanejo, do pop, do samba, Cleo Araújo, cantora, compositora, intérprete e produtora.